Música Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer o videozinho de recebidos Que eu sei que muitas de vocês adoram E já fazia uns meses que eu não fazia Tem muita coisa acumulando por aqui Algumas coisas eu já abria Enfim, sabe que eu sempre abro pra mostrar pra vocês? Porque eu não me aguento, eu sou ansiosa Enfim, imagina se eu fosse esperar Tem coisa que é comestível Não tinha como deixar pra abrir depois Então eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que chegaram por aqui Muita coisa bacana, muita coisa que eu já tô usando E aí eu quero contar pra vocês Vambora! Uma das coisinhas que chegaram foi a caixinha da Glambox Olha só Mas essa daqui é da Andresa Goulart Segredos de blogueira Então assim, tem muita, muita, muita coisa full size Parece que a Andresa escolheu assim Sabe? Do jeitinho dela Então veio esmalte Veio um shampoo aqui da marca Impact Veio blush da Febo Eu adoro os produtos da Febo Veio o blush compacto Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho pela iluminação Aí veio o sabonete da Pamolive Veio uma mostrinha aqui de mais rejaltamento intensivo Veio também um cicatrigel Que é um gel hidratante e umectante Hidrata melhor a aparência da pele Veio também uma loção facial hidratante pra uso noturno Que é pra pele normal a seca E veio a Kiza Que eu conheci recentemente Que parece que são os produtinhos da marca High Scale Que é pro cabelo Então assim, eu gostei porque vieram bastante produtinhos assim full size E pra quem não sabe A Glambox é uma caixinha Uma assinatura mensal que você faz E recebe produtos aleatórios na sua casa Em relação à beleza Então gostei Andresa Então te parabéns Escolheu bem Eu não testei nenhum ainda Mas eu vou testar E uma outra coisinha que chegou faz tempo já Que olha, é da Natura Ó Não sei se vocês vão conseguir ver Iluminação que não vai me ajudar Mas é Natura Mamãe Bebê Deixa eu ver só que coisa mais fofa Uma caixinha Com uma toalhinha Um negócio de uma manta Ó Mamãe Bebê Alossandra Transcorporal Com fragrância relaxante E espuma de limpeza da cabeça aos pés Gente, olha só que delícia Eu adoro os produtos de Natura Direcionado pra bebê E olha, uma mantinha super fofa Super quentinha Amei Muito, muito, muito gostoso Ó Novo momento de sono Que é a Natura Mamãe Bebê Que é justamente pro momento de sono do baby Então parece ser lançamento deles Eu amei ter recebido Eu deixei aqui guardadinho Nem usei, nem experimentei no Davi Mas agora eu vou experimentar Porque eu já adoro a marca pro bebê Então obrigada Natura Aí tem uma outra caixinha aqui Que eu já nem lembro o que que é Ah, eu já tinha mostrado uma vez pra vocês aqui É muito bacana isso aqui Esse produto Que é justamente da marca Amopé Que esse daqui é um esfoliador eletrônico para os pés É muito, muito legal esse produtinho Essa marca é muito legal Tem um serum hidratante para os pés Ó Esse serum Que ele é muito, muito, muito bom E tem um hidratante Que é um hidratante diário Ó É um hidratante diário Para os pés Esse eu adorei Amopé Muito obrigada Eu já conhecia E ó Eu uso muito, muito, muito mesmo Principalmente a maquininha Para esfoliar meu pé Aí chegou por aqui também Os produtos da Garnier Gente Olha só Liso Absoluto Eu também deixei guardadinho aqui Porque eu não experimentei Garnier Fructis Liso Absoluto Parece que é uma linha completa Que reduz oleosidade Tem um monte de rigidez aqui Shampoo e condicionador E creme de tratamento Que é uma máscara Na verdade Para pentear Ó O cheirinho é muito, muito gostoso Então ele expressa Esse lançamento também Para cabelos Quimicamente tratados Que prolongam o efeito liso Fios amaciados Balança o fluido E reduz o frizz Produto para cabelo Nunca é demais, né gente? Então obrigada, Garnier Aí eu recebi também Olha só Da The Body Shop Cara The Body Shop é incrível Eu recebi um perfume Black Music Ó Deixa eu ver se eu Só assim para vocês verem Para a luz não bater Eu não abri Mas é que ele diz Que é com pimenta rosa E baulilha negro Perfume encanta Por seu aroma envolvente E sensual Olha que legal Obrigada por ter mandado Gente, perfume Que é uma coisa que eu amo E aí eu recebi uma Ó Uma sacolinha aqui Recheada da L'Oreal De produtos da Euseve Que eu também gosto muito Reparação total 5 mais Esse aqui é o pré-shampoo Tem um condicionador Reparador Tem a ampola Que é o serum boost De proteção A ampolinha Tem aqui também O shampoo Reparador E o creme finalizador Tá E eles também mandaram Olha que eu amo Já fiz resenhar no blog Tá até no meu último vídeo Favorito Que é justamente ó A água micelar 5 em 1 Da L'Oreal Que eu super indico para vocês Quer dizer que eu já testei Já experimentei E tá aprovado E também olha O lenço Esse eu não conhecia O lenço micelar Lenço de limpeza 5 em 1 Que legal Olha pra quem gosta Então de usar lenço umedecido Vale a pena testar Porque deve ser tão bom Quanto E ainda falando em cabelo Olha só o que chegou por aqui Haha Uma bolsa linda Olha Da Alce Gente Olha só Recebia O shampoo Da marca Alce Aquele sabe 3 minutos milagrosos Entendeu O famosinho Que agora vende aqui no Brasil Esse aqui gente Eu já usei demais Aí recebi esse daqui Que é o Strong Eu recebi esse Que é o Smooth Acho que é assim que se pronuncia Ó Eles são ótimos 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 E tem nas farmácias Agora por aqui E ó É um potão grande Que rende bastante E um pouquinho Desse condicionador Gente Dura Nossa Rende muito no cabelo Se você passa um pouquinho Já deixa teu cabelo Bem bem gostoso Bem desembaraçado Enfim Tem um condicionador E tem esse que é o Shine É que ele diz que é pra Pra quem tem cabelos claros Ó Amei 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 Muito obrigada Alce E além disso Olha eles mandaram um negocinho aqui Que eu acho que é pra Ai Olha só que legal Eu acho que é pra você colocar no chuveiro No box Que é uma caixinha de som Acho que é isso Ai Legal Depois eu vou ver o que é direitinho Mas eu acho que é isso Uma caixinha de som Que você gruda no box do banheiro E fica escutando música Obrigada Alce Por ter enviado Amei E também Chegou por aqui Olha só gente Essa caixa Olha Da Nativa Spa Olha só que legal Eu ainda não abri ela São os produtos Da linha Nativa Spa Olha só Vamos ver o que tem aqui dentro Olha Hidratantes para o banho Ameixa E vieram E vieram gente 5 hidratantes Para você presentear Aquelas que você Tem esse não sei o que Que encanta todo mundo Ai Obrigada Nativa Adorei Pode ter certeza Que eu vou presenteá-las Vamos ver a fragrância Porque eu não conheço Vamos ver aqui Tá fechadinho Hum Ela é bem agradável Eu já uso os produtos De Nativa Spa Minha minha apaixonada Então eu acabo dando Muita coisa pra ela E além disso Também vieram esses dois potes Aqui Olha O creme acetinado E esse aqui Que é o açúcar de esfoliante Que eu amo pro banho Gente Eu adoro esses cremes Pro banho Pro banho Eu amo Amo de paixão De todos Adorei Obrigada Nativa Obrigada Boticário Ai chegou por aqui Alguns esmaltes Da Colorama Em parceria com A Giovanna Tonelli Olha São essas cores aqui Vou mostrar um pouquinho Porque senão vai cair tudo Essas E essas aqui Olha As cores são bem bonitas Olha esse meio acinzentado Com fundo meio azul Eu adoro esmalte Eu já adoro Muito obrigada Colorama por ter enviado Eu uso o preto dela direto E também amo E também Da fã do esmalte Eu recebi também Cara Eu também sou apaixonada Alguns esmaltes Da marca Dot Inclusive Um que eu tava usando Muita gente perguntou No Instagram Enfim É dessa linha Na Dot Ó Esse verde Esse rosa Esse mais branquinho Esse lilásinho Muito lindo Esse meio Puxando pro marrom Café E esse também Meio clarinho As cores são lindas também E também recebi Da Hitz Gente Adoro esmalte Olha só Os da Hitz Que lindos também Eu sempre peço Pra vocês me ajudarem A escolher pelo snack Se você não me acompanha Eu raca menela Então segue lá E essas são as cores Da Hitz Tá caindo tudo hoje Meu santo cristo Que é essa linha Que é essa linha aqui Mas as cores São muito 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 Bonitas Todas muito Bonitas E a Hitz Tem um Puxando mais Cremoso Sabe Não tem muita Gostilante Ela é mais Consistente Então Obrigada Hitz Obrigada Florana Obrigada Dot Por ter mandado Viu E voltando a falar De perfumes Eu recebi Olha Eu adoro Eles que mandaram Pra mim os do Benetton Recebi alguns Perfuminhos Deles Esse daqui Que é o Sex Forever Que eu se não me engano Daquela atriz Agatha Cusila Prada E aí me mandaram Esses outros dois Da Chua Chua Vip Ai gente Esse sexo É maravilhoso Esse aqui Então também Tô amando Esse aqui Olha É muito 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 bom Eu até postei pra vocês Lá no Instagram E eu amei Os meus perfumes Muito obrigada Agora eu vivo Cheirosa Vivo Cheirosa O tempo inteiro Gente Na hora de dormir Eu copo o perfume Recebi Gente Dessa marca aqui Que é uma moda Íntima E praia Olha só Primícia Tá Eles mandaram Umas coisas Muito 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 Focas Pra mim Mandaram Esse Sutiã E calcinha Olha Olha que lindo Eu tinha visto Mas eu não me lembrava Tava aqui guardado Muito Muito bonito E essa calcinha Gente Também adoro Sutiã Por que eu não gosto Né Ai adorei Por que Eu adoro Essas calcinhas assim Grossas na lateral Mas que atrás São pequenininhas Sabe Não marcam Adorei E aí mandaram E aí mandaram Também O biquíni Olha que bonita Essa estampa Gente Eu não sei se meu peitinho Eu acho que eu preciso de um silicone Pra colocar peitinho aqui É um biquíni Gente Dupla face Olha só Tem essa face aqui E essa aqui Muito legal E olha a calcinha Olha Dupla face Adorei Assim E assim Que vem o verão Pra poder usar biquíni Porque eu não aguento mais frio Carioca não gosta de frio Gente Não gosta E aí eu recebi também Dessa marca aqui Leff Eu acho que é marilão Olha Eu gostei Porque agora que eu estou Meio regada Com a minha alimentação Sabe Aí eles mandaram Alguns cereazinhos Biscoitezinhos Sabe Que isso aqui gente É perfeito Pra você levar na bolsa Olha só Perfeito Perfeito Pra você deixar na sua bolsa E bate aquela fome Cara Eu sempre tenho alguma coisa Na minha bolsa Pra comer Sempre A maioria das vezes é besteira Mas agora eu estou Um pouquinho mais saudável Olha só Eu já experimentei um desses Eu adorei Esse aqui é de granola e mel Tem o de cacau e cereais Aí tem esses de biscoitinhos De ameixa, coco e cereais Tem o de cacau e cereal E o de leite e cereais Hum Amei Muito obrigada por ter mandado Viu Fechou mais saboroso E eu recebi também Gente Os batons da Vuz Que aliás eu estou pra fazer Resenha pra vocês Já que eu demorei Com o meu vídeo de recebidos Além dos batons Que eu já até usei Foi até usei no encontrinho Que muita gente perguntou Que foi esse aqui Que é o batomate Cor 12 Que é um tipo um uvo Olha só que lindo Muito, muito, muito lindo E o bom dele É que ele não precisa apontar Então você gira aqui E o batom sai aqui Ou você pode botar com ele Então você não precisa ter apontado Na tua bolsa E as cores são muito bonitas Porque além de cores fortes Tem cores neutras também Então olha Olha só que lindas Aí tem esses tons aqui Ou seja, tem tons escuros E tons mais neutros Olha E além dos batons Eles também lançaram Sombra pra sobrancelha Que é essa que eu tenho usado Direto, direto, direto Que é esse duozinho Que é pra sobrancelha Ele é muito, muito bom Gostei muito Deixou bem natural Minha sobrancelha E também esse lápis Que é justamente pra você Iluminar abaixo da sobrancelha aqui Recebi da La Roche Gente, olha só Esse produtinho aqui Ó Que é hidratante intensivo Diário corporal Ele é novo Ele é lançamento Ele tem água termal Da La Roche também Tem uma textura ultra leve Rápida do seu fã Sem perfume Gente, eu amo, amo, amo Esses produtos Por quê? Porque eles realmente Deixam a pele hidratada Eles não tem uma função Só de deixar ela perfumada Então eles realmente hidratam Eu tenho a pele muito seca da perna Então eu adoro esses produtos E esse aqui é o lançamento Da La Roche E eu adorei receber Que é pra você aplicar De uma, duas vezes ao dia De manhã e à noite Enfim Mas ele dá resultado, gente Porque a pele fica muito hidratada Mesmo Recebi também esse outro perfume Que é o Pop Rock By Shakira Olha Olha a poderosa aqui Quero chegar na idade dela Do jeito que ela tá, gente Poder puro Que também é um lançamento E é uma edição limitada Tá? E aqui diz que O coração da fragrância Revela sua faceta mais pop Com o feminino Buquê floral Colorido por uma intensa Nota de framboesa Humm As notas mais graves Da nossa canção Marcam o compasso No fundo do perfume Onde a seleção hipnótica Do Puchul Evolui harmonicamente Com as notas De ambar e musk Não sei o que que é isso Mas enfim Né? Coisas de perfume e fragrância Mas obrigada Eu adorei Perfume Eu amo também Tinha chegado por aqui Essa caixinha Olha da Nivea, gente Eu achei muito fofa O Davi sumiu com o outro Mas olha só que legal Eles mandaram esse tratante Que é muito das antigas, gente Muito, muito, muito Eu já usei muito esse aqui E na embalagem Tá assim Nivea creme do Davi Na outra aqui ele sumiu Tava Nivea creme da Raquel E esse tratante é muito bacana Porque você deixa na mão E você passa nas áreas Mais secas do seu corpo, sabe? E é muito, muito bom Tanto que é muito antigo Até na marca E eu adorei receber Porque ele é mais concentrado Então obrigada, Nivea E chegou por aqui também Olha só Quando eu vi isso Falei, gente O que deve ser isso aqui? Tava amarrado nesse lenço E olha só Que coisa maravilhosa Dessa linha Que eu amo Dessa marca, gente Que é a Lush Eles tem umas coisas maravilhosas Pra banho E eu gosto muito Da forma como eles Produzem os produtos dele Que é tudo feito à mão E é justamente aqui atrás Tem sempre uma etiqueta No produto Que diz por quem foi feito Quando e até quando Você pode usar o produto Esse aqui é o creme de banho Com malva branca, baunilha E suco fresco de romã Gente, o cheiro é incrível Incrível, incrível E eles mandaram também Fresh Handmade Cosmetics Que essas Eu nunca às vezes sei o que que é Mas assim A gente tem que ler Eu sei que o cheiro é muito bom E eles não fazem testes em animais, tá? Então é muito legal isso também Porque eles fazem questão De mostrar isso Pros seus clientes E aqui é uma espuma de banho E também mandaram esse aqui Que é um sabonete Sólido Gente, o cheirinho é maravilhoso Muito, muito, muito bom Você fica perfumada Por muito tempo, gente É muito, muito incrível E aí veio o lencinho Onde veio amarrado Os produtos E pra finalizar, gente Porque vai ficar muito longo o vídeo Ah, eu recebi os lançamentos Da... De batom da Quente Ciberenice Eu até postei no Instagram Umas três cores E eles mandaram mais Essas duas novas cores Pra mim Eu amo de paixão Os batons líquidos Da Quente Ciberenice Que é a linha mate deles E aí parece que eles estão lançando esse Que é mais puxando pro inverno Que é um tom bem escuro Eu adorei Aliás, eu estou sem batom Vou testar Vamos usar Vamos Vamos lá E olha só que lindo Lindo, gente Essa cor aqui é O berinjeli E essa outra cor aqui É o bordoli Que ele é um pouquinho Mais puxado pro vinho E olha só que lindo E eu gosto dos batons Da Quente Ciberenice Porque eles são fáceis de ser aplicado E eles duram muito nos lábios Eles não esfarelam, sabe? Então eu amo os batons Da Quente Ciberenice Gente, pra finalizar Eu vou mostrar algumas coisinhas Que chegaram aqui, olha Eu até mostrei algumas dessas No Snap Olha só que legal Eu recebi Eu me esqueci como é que é o nome disso Mas tudo bem Que é da L'Oreal Olha Aí dentro veio esse Chandon E veio essa daqui Que é o novo Imidia Excelência Ice Colors Coloração Tripla Proteção Eu cheguei a ver essa caixa Eu fiquei boca aberta Porque eu queria muito Olha Muito esse tom de cabelo Pra mim, gente Será que eu ia ficar boa? Completamente platinada? Tenho um certo medo Mas eu adorei Adorei, adorei E eu achei Deixar arrasar E aí eu recebi também Essa caixinha aqui Olha só que fofa Que é do Chico Rei Que na verdade Eles mandaram duas lusas Uma pra Olha só que coisa mais fofa Uma blusinha pro Davi Olha só que linda E uma outra pra mim Olha Deixa que digam Que pense Que falem Pois é, gente Deixa que digam Que pense Que falem Adorei Muito obrigada Eles tem um site Que é Chico Rei E eu achei muito bacana Muito obrigada Por ter enviado Amei Quando a visão ficar Um pouquinho maior Eu vou colocar a blusinha nele Gente, o vídeo vai ficar longo Mas vídeo recebido É sempre assim, ó E recebi também Da Natura Aquarela Gente, eu fiquei apaixonada Eu mostrei pro Snap Um por um A nova linha deles Olha, tem hidratante labial Que é esse batom Lindo, lindo, lindo Um rosa Ele é um rosa Puxado pro nude Muito, muito bonito Gente, eu fiquei apaixonada Por esse batom Apaixonada E aí eles também lançaram A sombra mono Que é uma sombra já Um azulzinho Mais fechado Olha só E cintilante Aí tem o batom Lápis Balm Que aí não é um batom É mate Ele é um balmezinho Sabe? Ele deixa um Translucidinho na boca Aí tem Esse iluminador Gente Que é maravilhoso Perfeito Muito, muito, muito lindo Olha só isso Olha só esse iluminador Olha É muito, muito lindo Lindo, lindo, lindo E aí tem Esse iluminador líquido Que ele é um dourado Olha só Tá passando a ver Ele é um dourado Tem esse batom hidratante Também Que eu acho Que é o dourado Também Porque eles fizeram Olha só Bem ouro Aliás Eu fiquei de testar Esse batom Ainda não testei Aí lançaram Máscara para os cílios Outra sombra Que é mais puxada Para o vinho Olha O batom balme Que é essa cor aqui É o goiaba Lançaram também Sombra tinte Que na verdade É uma sombra em creme Também na cor dourada Quase que um ouro E o lápis Para os olhos Que essa daqui É uma É a berinjela E olha só O tom de berinjela As cores são realmente Muito bonitas E diferentes Gostei E para finalizar Recebi essa caixinha aqui Bem pesadinha Da Pantene Gente Com vários produtinhos Muito legais Olha só Que é o lançamento Oásio de hidratação Da Pantene Aqui diz para molhar a embalagem Esfregar o rótulo E descobrir a hidratação Mais para trás da Pantene Gente Eu achei muito bacana Essa proposta deles E aí você pega o produto Gente Simplesmente não tem rótulo Você tem que lavar Parece que eles colocaram Algum produto aqui Você tem que lavar e descobrir Qual é a hidratação Do seu cabelo potente Parece ser um shampoo E um condicionador E o outro é o creme Para pentear Tipo um leave-in Gente Deixa eu só testar aqui Sentir o cheiro Que é muito agradável Mas eu adorei gente Porque você meio que Fica curiosa Para testar Mas olha só O que vem aqui Pantenex Pair Collection Lança revolucionária Linha de tratamento Hidra Itensif Então vem o shampoo O condicionador E o creme para pentear A E.K.E. diz Que a parte externa do fio É composta por camadas Que são cutículas Quando o cabelo está danificado As cutículas ficam expostas E abertas Fazendo com que a hidratação Natural do fio Seja perdida Os produtos Hidra Itensif Selam a estrutura do fio Camada por camada Prevenendo a abertura da cutícula Mantendo o fio protegido Do dano Além do selamento Da tecnologia Linha Hidra Itensif Repõe a hidratação Combate no ressecamento E o frizz Obrigada Pantene Vou lavar Porque eu não lavei a embalagem Mas eu quero descobrir Como é que é a embalagem Gente Então é isso Vídeos de recebidos É sempre assim É muito longo Eu não consigo nem falar Tudo que eu gostaria de falar Saber que os produtos eu testei Enfim Não consigo fazer resenha Para vocês especificamente Porque fica corrido E a última vez que eu fiz isso Acabei dividindo o vídeo em dois Então me perdoem Se o vídeo ficar longo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Tá? Não deixe de se inscrever no meu canal Se você ainda não é inscrito Para receber sempre as novidades Por favor se inscreva aqui Como assim que você não é inscrito? Então se inscreva por favor E não deixe de clicar em gostei Se você curtiu o vídeo Tá bom? Um super beijo E até o próximo Tchau